E aí galera, boa tarde. São 17 horas e o assunto parece que não morre, né? Tá bom, vamos falar aí. Gente, aquele cara lá da ultrapassagem, o cara não é santo não, gente. O cara fez um tremendo, uma besteira. Tem cara aí no YouTube, outra comandada defendendo, chamando eu de cuzão, por que eu não postei o vídeo? Cara, não tem que postar porra nenhuma de vídeo. O cara simplesmente fez uma ultrapassagem, uma curva, sem absolutamente nenhuma visão e sem nenhuma área de escape. Ele tá com cara de coitado lá, porque é tipo que nem cachorro quando rouba banha. Fica com a cola no meio do rabo. E outra coisa, os caras falando, é porque você peitou o cara. Pô, eu não sou filho de pai assustado não, gente. Não sou filho de pai assustado não, viu? Eu não como sem ver o bicho não. Se eu fui firme no cara, eu tava me garantindo, viu? Ou apanhava ou morria correndo. Me cagava todo. Mas não sou filho de pai assustado não, meu amigo. Eu fui policial 10 anos do BOP aí. Não conto valentia pra ninguém, por que? Não é do meu feitio. Mas é, eu não fui de pai assustado não. Os caras falando, é, não sei o que, por que... Vai que o cara te encara aí, eu queria ver. Eu falei, não, encarava, encarava, por. Pra fazer o que? Se eu fui firme no cara, é porque... Eu tinha bala na agulha ali, né? Não é assim não o negócio. E outra coisa, gente, o cara... O cara, ele fez um erro. Não foi um erro por... Escuido. Um erro por... Ocasional. Ele fez um erro totalmente consciente. Não foi um erro ocasional. Foi um erro consciente. Na verdade, não foi um erro. Foi uma cagada. Ele podia ter me matado, matado ele. Matado mais quem viesse na frente e quem viesse atrás. Então, não foi um... Um erro. A galera que não tá vendo, que não viu os outros vídeos aí no YouTube. Que não sabe o que tá acontecendo. O que aconteceu é que o cara... Eu tava vindo de manhã pra farroupilha. O cara tava vindo... Eles tavam vindo em três. Aí um passou... Um passou e eu lá... Já passou meio errado também. Passou num lugar que não podia ultrapassar. Ele passou e entrou na sorte. Eram três truques. Aí o outro que tava atrás de mim ficou num desespero total pra tentar acompanhar o parceiro. Que sentei muito na estrada. Tem cara que gosta de andar um cheirando rápido o outro. Então, se eles tão em dois, eles tem que tá junto o tempo todo. Então, o que que acontece? O que tava atrás de mim entrou... Não, e o cara não tava longe. O cara tava assim, ó. Na minha frente, uns 200 metros. Tava visível. E o cara que tava atrás de mim entrou num desespero total. Que é esse cara que me ultrapassou na curva. O cara entrou num desespero e queria passar. Pra ir junto cheirar o rabo do amigo dele que tava lá na frente. Coisa de moleque. O que que acontece? Ele vinha vindo e não tinha. Porque a pista ali, aqui no... Essa... A 116 ali, daquela região ali de... De vacarias, que é isso ali. Pra baixo ali. E lá, é difícil você achar lugar de ultrapassagem. Mas tava o cara dele, com o amigo dele, tava pertinho, na frente. Não havia necessidade de ele entrar em desespero. O cara entrou em desespero, não deu outra. Veio numa curva completamente fechada. Tava uma neplina super densa. E o cara veio e podou na curva. Se entrou, se é mais, se é menos. Não que nem saber. Se vinha alguém, se não vinha. Eu segurei o que deu no meu caminhão pra ficar uma cagada maior. Então, gente, ele fez um erro consciente. Uma coisa que ele fez sabendo do que ele tava fazendo. Não foi tipo um deslize que entrou na pista, não viu o caminhão vindo. Ou entrou numa preferencial, não viu a placa. Ele fez totalmente consciente do que tava fazendo. Ou seja, ele fez uma grande de uma cagada. Por isso que ele levou aquela mijada. E agora, gente, já tem gente defendendo. Vai uma merda. Não é merda. Não é tomar nos seus cus. Tô brincando, galera. Eu respeito a opinião de todo mundo. Pode falar à vontade aí. Fala bem, fala mal, mas fala de mim. Só tô justificando aí, ó. Pro pessoal aí que tá falando aí. Que... Tão três comentários ali que eu li. Um que o cara falou lá. Que eu era cuzão. Que eu não tinha... Por que que eu não mostrava o vídeo do cara. Porque eu dei a palavra pro cara que eu não ia mostrar e pronto. Pô, não posso ter uma opinião. Não posso formar uma opinião. Não tem que ver. É o cara que... O cara me ultrapassou numa curva que não tinha visão nenhuma. Esse é o vídeo. Pronto. Não tem outro segredo. Eu prometi pro cara que eu ia postar e pronto. Só isso. Não tem outro. Imagina um cara entrando podando você numa curva sem visão nenhuma. Se o ultrapassou dele, ele não jogou eu em cima do mato. Ele não me fechou nada. Ele simplesmente ultrapassou numa curva que não tinha visão nenhuma. E tava tremendo numa neblina densa. Que se viesse outro carro, caminhão, coisa. Tinha se arrebentado nós tudo. Eu, ele e mais quem estivesse atrás. Tinha feito uma grande droga gada. E o que ele fez foi consciente. O que aconteceu? Ele não conseguiu andar. Porque eu tava leve e ele foi indo. Na frente eu deixei ele de boa. Quando parou no posto fiscal, eu fui lá e chamei ele no saco. Ah, que isso, pô. Eu não tenho sangue de barata, não. E fui lá e chamei. Eu não xinguei ele. Só xinguei. Podia ter chamado ele filha da puta, xingado ele, modificado tudo pronto. Além de eu falar, eu peguei e chamei. E ele falei, cara, não seja irresponsável. Não seja irresponsável. Falei isso. Você podia ter morrido, podia ter me matado, podia estar tua família aqui só. Então não há o que comentar. E outra coisa, eu volto a falar. Eu não sou filho de pai assustado não, viu, gente? Sou bonzinho, sou tudo. Mas quem me conhece aí, ó, do tempo da polícia, pode dizer bem melhor ali. Não corro muito, não, sem ver o barulho. Não corro só de buia, não. Dou um boi pra ele entrar numa briga. Depois dou um... Como é que é? Dou um... Dou um cavalo. Não. Deixa eu ver. Dou um... Dou um boi. Ah, eu nem boitei. Eu, de novo, esse negócio de boi aí. Nunca acerto esse negócio do boi. Um boi pra não brigar e depois põe os dois bois pra brigar. Ah, sei lá, alguma coisa assim. Não brigo por causa de um boi, mas depois eu brigo por causa da boiada, alguma coisa assim. Então eu não sou filho de pai assustado não, gente. Quer dizer, se eu fui peitando o cara, porque eu tava me garantindo. Ah, eu podia também levar a pior, né? Não sou na simpacemente, não sou o bonzão, o bom da boca pra tudo. Podia ter levado a pior. Mas não, o cara, ele tava consciente da cagada que ele fez. Por isso que ele ficou quieto. Se arrependeu, se arredimiu e tá tudo certo. Morreu o assunto. Só que ele fez uma coisa muito consciente. Não foi um erro cultuito. Foi um erro proposital. É a mesma coisa que você pegar um... Uma arma. Englatilhar. E dar um tiro na cara do outro. E daí ele falou, desculpa. Cara, não é assim. Não é assim. O erro dele, a estrada não permite esse tipo de erro, gente. Isso não é brincadeira, não. Não é dar um reset lá e volta, joga de novo. Não é isso, não. Ali é um erro fatal. Podia ter matado eu, ele e mais um monte de gente. Então ele fez um erro consciente. Ele sabia que era curva. Sabia que não tinha visão. Sabia que não podia ultrapassar. E fez. Ah, deu um branco. É, só que nesse dentro. A estrada não permite dar branco não, meu amigo. A gente dá branco e fica preta a coisa. Tá bom, galera. Fica por isso mesmo. E eu também já cometi erro. Já tomei caminhão. Já ultrapassei em um lugar que não podia. Já me apurei. E também fiz coisa errada. Já fiz cagada também. Já levei mijada de outro. Uma vez eu levei uma mijada de um cara. Que até hoje eu não esqueço. E faz muito tempo. Espero que esse cara de hoje também não esqueça. O cara... Eu fui parar no posto. O cara vinha vindo cagado e ter ele atrás. E eu indeciso, se eu parava ou não parava. Peguei e dei aquelas pisadas no freio pra entrar na entrada do posto. Rapaz, o cara pra entrar, deixou o pneu quadrado lá. Depois entrou no posto lá e me deu uma mijada ainda. Fiquei quieto, pedi desculpa. Falei que não ia fazer mais aquilo. Ele tava errado. Falou, galera. Um abraço. Tudo de bom.